O direito é garantido em várias leis, inclusive na Constituição Federal. O acesso à educação deve ser para todos, mas na prática não é bem assim. E quando falamos do ensino para pessoas com deficiência, a situação é ainda mais difícil. Os números comprovam isso com uma taxa de analfabetismo bem maior para essa população. A inclusão de crianças e adolescentes depende de uma estrutura que acolha esses alunos com professores de apoio, por exemplo. Uma forma de se respeitar as diferenças ao mesmo tempo em que se promove a integração. No programa de hoje nós vamos falar sobre os desafios da educação inclusiva e o que precisa ser feito para que o direito seja realmente respeitado. Eu sou Cláudia Gabriel e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos aqui no Parlamento Mineiro. Em agosto do ano passado, famílias de crianças com deficiência da cidade de bom sucesso no Centro-Oeste Mineiro vieram à Assembleia pedir ajuda. A Prefeitura restringiu o atendimento a esses alunos a apenas duas escolas que ficam na sede do município. Antes havia professor de apoio em todas as unidades. Eram cerca de 20. Depois disso, a cidade passou a ter apenas seis professores. O representante da Prefeitura, na audiência, alegou que problemas financeiros levaram ao corte de pessoal. O filho, de sete anos, da Janaína Xavier Porto, tem transtorno do espectro do autismo e teve a matrícula negada na escola do distrito de Macaia. A família não teve como colocá-lo em uma das duas escolas oferecidas pela Prefeitura. Não aceitaram a renovação da matrícula dele. Só aceitariam a condição para aceitar a renovação da matrícula do Enzo, seria que fosse na escola X determinada. Para a filha de seis anos, de Michele de Oliveira, ficar sem o professor de apoio, só com assistência de monitores, teve consequências sérias. Ela também tem transtorno do espectro do autismo. Ela está muito prejudicada. O ano passado, ela estava com cinco anos e ela fez esse teste da terapeuta ocupacional e deu que ela estava com dois anos, quase três. Hoje, ela com seis anos e meio, é como se ela fosse uma criança de um ano e onze meses. Crianças e jovens têm direito ao ensino em escolas comuns, sem exceção. É o que dizem vários tratados, decretos, leis. Entre esses textos, a Declaração de Salamanca, uma resolução das Nações Unidas, de 1994, que trata do conceito da escola inclusiva. O princípio fundamental desse processo é que as escolas devem acolher todas as crianças e os jovens, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas, entre outras. Sobre esse acolhimento, nós conversamos com a professora de Políticas Públicas de Educação Especial e Inclusão da Faculdade de Educação da UFMG, Adriana Araújo Pereira Borges. Doutora em Educação, ela está cursando o pós-doutorado no City College de Nova Iorque. É de lá que ela falou com a gente sobre a importância do sistema educacional inclusivo para o aluno com deficiência. Ele faz parte da comunidade escolar, ele está ali porque ele tem o direito de estar ali, como todos os outros. Então, é muito importante que ele participe, que ele tenha acesso ao currículo, que ele tenha acesso às aulas de educação física, que ele possa se locomover pela escola, mas que ele possa também aprender junto com os outros. Então, é super importante que ele possa realmente estar inserido em todos os processos dentro da escola. Ter o nome só ali na matrícula, ter o nome só na chamada, não é de fato estar incluído. Desde a Constituição de 1988, que preconiza que a educação é direito de todos, até a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, de julho de 2015, a garantia de acesso ao estudo é defendida respeitando-se as diferenças de cada um. De acordo com a lei, a pessoa com deficiência tem direito à acessibilidade, à igualdade e à não discriminação, ao atendimento prioritário e à educação. E não uma educação qualquer, mas uma educação completa, participativa, colaborativa. Pela lei, uma criança com deficiência deve ser matriculada na escola da preferência de sua família, exceto quando não há mais vaga. E esse aluno também é protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece o acesso de crianças à educação perto de casa. É o papel do professor especialista. O papel desse professor é importantíssimo, como vimos no caso da filha da Michelle de Oliveira, lá de bom sucesso. O coordenador da Defensoria Especializada da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, Estevam Machado de Assis Carvalho, esclarece por que o monitor não é o profissional certo para atender ao aluno com deficiência. A gente tem que entender que o monitor escolar e o professor de apoio têm funções diferentes. O monitor escolar existe para auxiliar o aluno em tarefas básicas, higiene pessoal, alimentação, etc. Já o professor de apoio, ele existe para o auxílio pedagógico do aluno mesmo. É um auxílio no aprendizado desse aluno no ambiente escolar. Uma parcela significativa da população brasileira tem deficiência. Nós estamos falando de um universo de mais de 18 milhões de brasileiros com idade a partir de dois anos. Quase 9% da população dessa faixa etária. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada em julho do ano passado. O levantamento mostra que a taxa de analfabetismo é de 19,5% entre as pessoas com deficiência contra 4,1% sem deficiência. Entre as pessoas de 25 anos ou mais com deficiência, 63,3% não tinham qualquer grau de instrução ou não completaram o ensino fundamental. Enquanto apenas 25,6% das pessoas com deficiência tinham concluído pelo menos o ensino médio, mais da metade das pessoas sem deficiência, 57,3%, tinham esse nível de instrução. Já a proporção de pessoas com nível superior foi de 7% para as pessoas com deficiência e de 20,9% para aquelas sem deficiência. O aluno com deficiência tem direito ao atendimento educacional especializado em escolas de ensino regular. Esse atendimento é um conjunto de recursos e de atividades pedagógicas que potencializam o desenvolvimento cognitivo e social. Além das classes comuns, esse estudante deve ter acesso às salas de recursos multifuncionais, que são espaços com equipamentos, mobiliário e materiais didáticos e pedagógicos. Isso está previsto em resolução do Conselho Nacional de Educação, que também exige que o plano de atendimento educacional especializado esteja incluído no projeto político-pedagógico, PPP, das escolas. Uma conquista que vai muito além dos muros dessas instituições. É um avanço que a gente não pode nunca abrir mão, porque é ali que esse menino vai realmente conseguir melhorar suas habilidades, estar em sociedade, conseguir estabelecer laços, não só dentro da escola, mas isso vai melhorar, vai impactar também na qualidade de vida dele dentro da família. Então, a gente precisa sempre lembrar que estar na escola é um direito fundamental, estar junto com os outros é um direito fundamental. Isso é muito importante, a gente não pode recuar diante disso. Então, a educação, inclusive, ela está aí para nos lembrar sempre que a escola precisa estar aberta à diversidade. Ela é diversa, as pessoas são diferentes. A gente rompe com aquela ideia de um aluno padrão, de uma escola onde você recebe alunos, uma classe homogênea. Então, na década de 70, 60, 70, a gente tinha as classes ali, A, B, C, D e separava. Os meninos que sabem mais e os meninos que sabem menos. Isso não funcionou, não funciona, porque todos somos diferentes. A gente tem altos e baixos. Em alguns conteúdos a gente é melhor, em outros a gente é pior. E dentro de determinado conteúdo a gente também tem variações. Então, essa variação, essa diversidade, ela tem que estar presente ali, né? É, e na legislação que vale para todo o país, ainda existe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a NDB, de 1996. Nela, existe uma parte específica para a educação especial, o que reforça ainda mais a existência de serviços de apoio especializado nas escolas regulares, para atender quem tem necessidades específicas. Isso quer dizer, por exemplo, que a regra é a inclusão dos alunos com demandas especiais nas salas de aulas regulares, o que não impede que condições específicas sejam oferecidas desde que não seja possível a integração nas salas comuns de ensino regular. Além disso, o texto também chama a atenção para o fato de que professores e currículos devem ter aperfeiçoamento de métodos, técnicas e recursos para atender às necessidades das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Na mudança mais recente dessa lei, foi incluída ainda a educação bilíngue de surdos, uma modalidade em que a língua brasileira de sinais, a Libras, é ensinada como primeira língua e o português é escrito como segunda em escolas bilínguas. Compreender a dimensão de um problema social é importante para pensar soluções adequadas às demandas da população. Ou seja, é preciso saber quem são os destinatários das ações governamentais para fazer alterações significativas na vida dessas pessoas. Por isso, está na Constituição mineira uma norma de 1989 a obrigação de o governo do Estado, junto com os municípios, realizar um censo para saber quantas são as pessoas com deficiência, onde vivem e quais são as condições socioeconômicas, culturais e profissionais. Essa pesquisa ainda deve mapear as causas da deficiência para a orientação do planejamento de ações públicas. A realização desse censo também está prevista em uma lei estadual do ano 2000. E em 2023, os deputados incluíram em outra lei a necessidade de o censo apresentar os dados da população com o transtorno do espectro do autismo. Outras iniciativas para garantir a inclusão estão em normas mineiras. Há mais de 20 anos, o Estado tem uma política voltada às pessoas com deficiência e ainda foi estabelecido um conselho com a participação da sociedade civil e de órgãos estatais para discutir ações nessa área. Outras medidas são mais recentes. Vamos ver. Foi criada, em 2023, a Semana Estadual da Maternidade Atípica, que agora será comemorada todos os anos na terceira semana de maio. Essas mães são aquelas que têm filhos com deficiência e que, por esse motivo, precisam atuar de maneira mais ativa no desenvolvimento das crianças. A lei reserva um momento do ano para que ações conscientizem a sociedade e governos pela criação de políticas nessa área. Em Minas também, outra lei garante que instituições de ensino públicas e privadas que integram o sistema estadual de educação emitam de graça uma via do diploma ou do certificado de conclusão de curso em formato acessível para pessoa com deficiência. Uma lei de 2021 ampliou a reserva de vagas de estágio em órgãos públicos para essas pessoas. Antes a cota era de 5%, agora são 10%. Também naquele ano saíram, daqui da Assembleia, diretrizes para a criação de escolas bilingües em língua brasileira de sinais, a Limbras, e a Língua Portuguesa na Rede Estadual de Ensino. Uma lei de 2017 buscou democratizar o acesso e promover condições de permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior do Estado. Entre as medidas está a reserva de vagas nos vestibulares e na pós-graduação para pessoas com deficiência. Durante o ano passado, foram apresentados seis projetos de lei referentes ao sistema educacional inclusivo e realizadas várias audiências públicas com requerimentos de pedidos de informações ou de providências. Essas audiências são importantes para escutar a sociedade civil, as instituições e os órgãos de governo. Assim, o assunto entra na pauta pública. Uma das audiências da Comissão de Educação debateu o Plano Nacional de Educação, que estabelece diretrizes, metas e estratégias para a área até o fim de 2024. Uma das metas prevê a universalização para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtorno de desenvolvimento e altas habilidades, com a garantia de um sistema educacional inclusivo, que está prevista também na Política Nacional de Educação Especial. De acordo com os dados apresentados pela representante do Ministério da Educação, Zara Tripodi, o número de matrículas de alunos com deficiência em escolas públicas aumentou 87% em Minas Gerais, entre os anos de 2008 e 2022. Mas a infraestrutura ainda não está boa. 30% das escolas da rede estadual não têm salas de recursos multifuncionais e 23% não possuem nenhum item de acessibilidade. A rede estadual de ensino tem cerca de 51 mil estudantes com deficiências intelectuais ou físicas. O governo informou que são mais de 16 mil professores de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assistidas disponibilizados, 1.480 salas de recursos multifuncionais, além de centros de referência em educação especial inclusiva, centros de apoio pedagógico à pessoa com deficiência visual e centros de capacitação profissional da educação e atendimento às pessoas com surdez. Para os estudantes com deficiência e transtorno do espectro autista, a rede estadual tem 23 escolas especiais em 15 cidades. Para os especialistas em sistema de educação inclusiva, ainda há muito a se avançar. Um dos desafios é derrubar as barreiras atitudinais, que são comportamentos que impedem ou até prejudicam a participação social do estudante com deficiência em igualdade de condições e de oportunidades. Você percebe alguns professores que têm os alunos ali na sua classe, mas quando eles vão se referir a esse aluno com deficiência, eles dizem assim, ah, eu tenho 20 alunos na minha classe, mais um com deficiência. Então, como se esse fosse mais um, não, eu tenho 21 alunos na minha classe. Então, não dá para falar que eu tenho 20 mais um, 20 mais dois. Não é assim. E aí, essa fala, ela reflete exatamente essa barreira. Dentro desse aspecto, eu acho que uma coisa muito importante é a gente desmistificar o atendimento educacional especializado, como se ele tivesse que acontecer somente nas salas de recurso multifuncional. As pessoas, até hoje, elas têm uma tendência a relacionar o atendimento educacional especializado à sala de recursos multifuncional. Então, esse professor, que é um professor especialista, ele fica ali naquela sala de recursos e ele vai atender aqueles meninos uma hora por semana. E aí, isso não basta, né? Isso é insuficiente. Os meninos, eles precisam, dentro da escola, nas quatro horas e meia, ou no atendimento ali da escola integral, eles precisam, o tempo todo, serem vistos nessa especificidade que eles têm e serem atendidos a partir de um atendimento educacional especializado que considere a sua individualização, a sua individualidade. Então, isso é muito importante. Então, o atendimento educacional especializado, ele tem que acontecer o tempo todo dentro da escola, não só na sala de recursos multifuncionais. Para a pesquisadora Adriana Borges, o processo de mudança para lidar com a diversidade é um caminho que auxilia não apenas os estudantes com deficiência, mas também os alunos das escolas regulares. É preciso que a própria escola consiga criar mecanismos de inclusão aí, em que todos se relacionem. Para um colega, é muito importante saber que esse colega que está ali com deficiência, esse aluno que está ali com deficiência, pode também participar, pode fazer as atividades, trabalhar com agrupamentos. É fundamental. Então, quer dizer, os alunos sem deficiência, eles podem servir, eles podem ser apoio para esse colega com deficiência. E esses alunos sem deficiência, eles vão estar aprendendo também. Vão estar aprendendo à medida em que eles apoiam esse aluno e vão estar aprendendo para a vida, que a gente vive em comunidade, que a gente precisa se apoiar. Então, é transformar essa educação, que ela é muito competitiva, numa educação colaborativa. Eu fico por aqui. Obrigada pela sua companhia. E você já sabe, entre no portal da Assembleia para rever este e outros programas produzidos pela nossa TV. Tchau e até a próxima. Tchau.